Estamos aqui na cidade de Jesuítas, o oeste do Paraná, aqui na Câmara de Vereadores, onde está acontecendo a convenção partidária do MDB do atual prefeito Júnior, ele, que está indo para a reeleição. Neste momento, com o pré-candidato, juntamente com o Edicardo. Júnior, mais uma convenção, mais uma candidatura, tudo dentro da expectativa. Dentro da expectativa. Na verdade, superando a expectativa. Cada dia que passa, mais pessoas vêm conversar com a gente, vêm apoiar. Se coloca à disposição para ajudar. Os convencionais, pelo motivo que nós temos que tomar todos os cuidados necessários, para não haver aglomeração. Mesmo assim, o pessoal quer participar, participa com mensagens, vai nas redes sociais. Isso nos deixa bastante animados, bastante felizes, motivados, para trabalhar em mais uma campanha eleitoral. Claro que recebemos isso também, além da alegria, da felicidade, com muita responsabilidade, com muita humildade. Vamos buscar o apoio dos convencionais hoje. Tenho certeza que o MDB vai aprovar a coligação com o PSD, tendo como meu companheiro de chapa, o Edicardo Grisotto. São três chapas de vereadores, 39 candidatos, que estarão com a gente, mostrando tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que há de perspectiva, ainda de melhoras para jesuítas. E se Deus quiser, nós vamos por mais uma campanha, de cabeça erguida, com a certeza do dever cumprido, confiando em Deus e confiando no povo de jesuítas. O Júnior, acima de tudo, é um cara que gosta de servir as pessoas, de cuidar da sua comunidade, da sua sociedade, e acima de tudo da sua cidade. O Júnior é um incansável prefeito, vem fazendo uma revolução novamente aqui em jesuítas, tem um comprometimento fantástico com o seu povo, ama essa cidade, cada vez mais experiente, conduzindo os trabalhos na prefeitura. Tem ao seu lado o Edicardo, que é um fiel escudeiro, parceiro, nas horas boas e nas horas ruins. E isso se encaixou muito bem. O Júnior voltou com uma vontade grande de fazer o melhor possível para essa cidade. Tem um grupo de servidores competentes, capazes, vários vereadores, agora aqui todos pré-candidatos a vereadores, vereadoras, um grupo coeso, sólido, e que tem história aqui em jesuítas. E o Júnior é um dos melhores prefeitos do Paraná, com uma experiência vasta, presidente da Amop, competente parceiro. E acima de tudo um grande amigo. O Júnior convive comigo, com a minha família, desde menino. Era o filho mais velho do Mikeleto, eu era ainda mais jovem. O Júnior que andava com meu pai por esse Paraná fora, acompanhando. E sempre acreditou, desde quando foi candidato a vice-prefeito. Esteve aqui sempre junto com meu pai. E eu não poderia me faltar de estar aqui participando. Me ajudou imensamente quando fui candidato a deputado estadual. Fizemos uma votação expressiva aqui em jesuítas. E por isso que eu estou aqui hoje avalizando, me comprometendo, juntamente com o governo do estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior também vem aqui dizer a todos os jesuítos que estaremos juntos, trabalhando para que a gente possa avançar ainda mais nas propostas, nos projetos que o Júnior vem desenvolvendo na prefeitura. Então eu acho que mostra a musculatura, o comprometimento das autoridades estadual e federal, como passou aqui o Sérgio Souza também falando, que vai trazer os recursos com os projetos que o Júnior e o Edicardo terão aí pela frente. Eu estou muito confiante. Acredito que nós teremos uma votação muito expressiva aí pela frente. Um processo eleitoral diferente do que a gente viu. Mas o Júnior tem um jeito muito comunicativo. Vai usar bastante também as redes sociais para que possa chegar até as pessoas, levar ao seu plano de governo e convencer a população que mais uma vez ele quer administrar essa cidade e levar a qualidade de vida que o povo tanto merece. Estamos andando aí o Paraná inteiro, Odemir, fazendo convenções. Estivemos ontem em quase 10 cidades. Hoje agora aqui com o Júnior e com o Edicardo. Júnior é o nosso parceiro do MDB, prefeito diferenciado, que conhece a realidade não só de jesuítas, mas de cada cidadão de jesuítas. Chama pelo nome, conhece a sua história. Ninguém melhor do que o Júnior para ser novamente prefeito de jesuítas. Vamos daqui a pouco com o Valtinho, nosso candidato a prefeito em Assis-Chateaubriã. E ainda hoje vou a Faxinal e a Pucarana, amanhã Ivaiporã e Almirante Itamandaré. Aí encerramos a semana, mas as convenções vão até o dia 16. Até o dia 16 teremos convenções em muitas cidades por onde nós representamos. Conto com o apoio da população mais uma vez, conto com os amigos, uma campanha pé no chão, feita com muita humildade, com muita verdade e honestidade. Não vamos falar mal de ninguém, não vamos criticar ninguém, só vamos comparar os governos, vamos mostrar tudo aquilo que nós fizemos e as perspectivas que nós temos. A parceria com o deputado Marcel Micheleto, com o deputado Sérgio Souza, com o governador Ratinho, é de suma importância. A jesuítas está preparada para continuar nesse processo constante de crescimento e desenvolvimento. Se Deus quiser, se eu vir a ganhar a eleição, estou muito confiante com o apoio da população, eu vou ter muito orgulho de ter oportunidade de governar a cidade que eu amo, que eu nasci, que eu cresci pelo quarto mandato. Olha, eu venho aqui mais uma vez para dizer a todo o povo de jesuítas do meu carinho, do meu apreço. Estarei aqui sempre ao lado dessa turma toda para continuar ajudando essa cidade a crescer. É uma cidade estratégica para o nosso estado, para o nosso oeste. Merece todo o nosso respeito. E a minha gratidão eterna de dizer que, como jesuitense hoje, eu vou fazer todo o esforço possível para com o meu trabalho na Assembleia Legislativa e agora como secretário de Estado do Paraná, juntamente com o governador, trazer o máximo de recursos para a gente melhorar ainda mais a vida das pessoas de jesuítas. Viva jesuítas, viva esse processo democrático e de espírito público que nós estamos vivenciando aqui hoje. Quero dizer a todos os telespectadores de todos os municípios, mas em especial aos telespectadores de jesuítas e aos convencionais do MDB e dos outros três partidos que vão construir com nós essa coligação. O PSD, do nosso amigo Ed Carlos, o PT, o PSB, o Cidadania e o PL também. E o Republicanos, obrigado pela confiança. Estaremos juntos, trabalhando muito, sempre colocando as questões coletivas na frente das questões pessoais, valorizando o ser humano. E vamos fazer propostas de governo sérias, com grandes obras, mas dando um governo voltado, como sempre foi os nossos governos, governando para quem mais precisa de governo. Então estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado.